Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, eu e a Mari, do Admirável Leitor, vamos falar sobre o livro Endgame, que é o primeiro de uma trilogia e eu espero que... Tá de cabeça pra baixo. E, enfim, vamos discutir sobre o livro, falar sobre a história, sobre o que achamos e coisas sobre o livro. Exatamente. O mundo, ele vai acabar. E existem 12 linhagens que são hereditárias desde o início dos tempos, desde que o mundo foi criado. E esse mundo foi criado por um ser superior. Toda vez que o descendente dessa linhagem, a partir dos 14 anos, né, ele faz 14 anos, ele está dentro do Endgame. Então pode ser que o Endgame aconteça ou não naquele ano. Então toda linhagem tem que ter um descendente pra jogar. É como se fosse qual linhagem vai ficar pro resto da vida. Porque quando chegar no final do Endgame, o vencedor fica e o resto todo mundo morre. Então se o seu representante morrer, você tá ferrado porque você vai morrer. Então é como se fosse um mega jogo florazes, basicamente. Isso. E ainda mais que é no mundo inteiro. É. Então, a arena... Isso é uma outra coisa muito legal. A arena não é um espacinho dentro de uma estrutura. É um mundo completo. Tipo, então, é muito difícil de tu achar o outro participante, porque, né, olha o tamanho do mundo. Pra você ganhar o Endgame, que a gente não explicou isso, é que você tem que juntar, se eu não me engano, três chaves. Não são? Acho que é da Terra, do Céu... Do Céu... E a outra não sei. No final do primeiro livro, eles conseguem a primeira chave. Então, você fica naquela de, hum, o que será que a chave faz? E alguns personagens, eles começam a entender o que que as chaves fazem. E a gente não sabe o que que a chave faz, porque, basicamente, os personagens, eles não contam. Então, isso é uma coisa que me deu muita aponia lendo o livro, porque você tá ali, você tá na... O livro tem vários pontos de vista, precisamos deixar isso claro. É, então, assim, ó, pra gente conhecer os doze personagens, todos os personagens, eles narram um pouquinho. Então, o livro é dividido em vários tipos de narrações, pra gente poder conhecer, e conhecer o passado, e conhecer como é que eles pensam e o ponto de vista deles. Alguns desses personagens que estão narrando a história, eles tentam falar para você que tem alguma coisa errada. Só que eles não conseguem, porque esse livro tem muita interrupção. Quando vai acontecer uma coisa, pá, acaba o capim, negócio que eu não gostei, assim. Eu achei chato, na verdade, foi o romance do livro. Porque... Ah, não precisava, não precisava. Não precisava. Dos doze personagens, acho que eu gostei mais de dois. Um dos personagens que eu mais gostava era de uma japonesa, tinha a menina indiana também, que eu achava ela muito legal, e eu fiquei, tipo, hum... Que é o mexicano. Cara, eu achei ele muito legal. E o primeiro capítulo, se eu não me engano, é o dele. No começo do livro, caem doze meteoros dentro da Terra, e cada... no caso é um meteoro para cada jogador. E o meteoro do Marcos cai dentro de um estágio de futebol, e mata praticamente todo mundo que está dentro do estágio de futebol. Esse personagem, eu amo muito esse personagem. E eu também gostei muito da... É ali o que é a muda, não é? Que é a chinesinha? É. Dos doze personagens tem uma muda. Essa muda também, ela é maravilhosa, porque todo mundo fica fazendo piada por que que ela é muda. E aí fica, tipo, ah, quem é aquele? Olha ali a muda andando ali, ela... Uma coisa que eu não gostei, assim, do livro, que ele foi prolongando muito, foi as batalhas entre os personagens, entre as linhagens. Porque se é um jogo de voraz, então tem que ter um conflito entre eles. E o livro foi mais como uma busca pela chave, para descobrir onde é que é, o que é essa chave. Realmente o autor usou mais da mitologia, de algumas culturas, para poder encaixar as chaves e os mistérios e dar propriedade por isso. Talvez nas próximas continuações tenham mais dessas coisas, né, deles se esconderem mais de um querer mais matar o outro. Porque no segundo livro provavelmente já vai ter muito menos competidor, porque muita gente morreu nesse livro. Então pode ser que nos próximos eles meio que tenham uma competição maior entre eles. Até porque alguém está com a chave. Então as pessoas vão querer matar umas as outras para conseguir a chave. Como na verdade o livro é o primeiro livro, ele te inicia no mundo do endgame. Então vão ter muitas coisas que eles não vão explicar e que a gente literalmente vai ter que esperar o próximo para realmente entender o que vai acontecer. O livro em si, ele tem um mistério, que é o mistério do livro. Sim. O mistério do endgame. E a primeira pessoa que resolver o mistério real, tipo, a pessoa do mundo real, tipo, eu, você e todo mundo que está lendo o livro. A primeira pessoa que resolver vai ganhar X milhões de dólares do autor do livro. Então, realmente existe uma competição, existe todo o enigma. E é muito legal você ver, porque dentro do livro tem várias marcações, digamos assim, e tem várias pistas aleatórias, tipo, essas, assim, que leva você para um determinado link. E esse link vai te dar uma tica para descobrir o mistério final. São três livros, mas tem vários e-books. Porque ele é o mesmo autor dos legados de Lore, então, tipo, assim, tem e-books, e-books para tudo quanto é lado, de spin-off, né, da série. Então, nesses spin-offs também tem links, que também tem pistas, sabe, tipo, não dá, cara, é muito, é muita coisa. Eu quero ler o próximo, mas eu não vou ler agora. Eu acho que eu vou ler no final do ano. Mas é um livro muito legal, eu quero muito ler. E eu quero muito agradecer também a Mari por ter comprado o livro para mim. A Mari que me deu presente. Muito obrigado, Mari. E é isso. Se você ainda não conhece o canal dela, se chama Admirável Leitor, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o canal da Mari. E é isso, eu acho. Acho que falamos tudo sobre o livro, não falamos? Falamos tudo e um pouco mais. Um pouco mais. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal da Mari, que eu vou deixar, como eu falei, aqui na descrição. E é isso, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já leu o segundo, se você quer ler. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!